Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalte e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Meu nome é Natália, sou Natália Leandro e estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele fala contigo nesta hora. Agradeço o espaço, agradeço esse momento e tenho certeza que nessa hora Deus irá tocar em muitos corações. Glórias a Jesus! Queridos, olha só, aqui no Instagram o meu perfil é Natália Leandro Oficial. Depois segue lá, tem palavra, tem oração para a tua vida. E no YouTube temos o nosso canal Natália Leandro, tá bom? Lá temos campanha pela manhã, 9 horas da manhã e também temos propósito de oração 9 horas da noite, sempre no horário de Brasília. Nesse exato momento eu quero trazer algo da parte de Deus para a tua vida. Se você veio para ouvir Deus falar, se você veio para ouvir o Senhor neste lugar, já chega declarando. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. E tenha certeza que você vai sair daqui alimentado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Olha só, pega aí a palavra do Senhor e vamos fazer leitura nesta hora. Palavra de Deus que se encontra lá em Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13. Lucas 7, 13. Deus quer falar contigo neste momento. Lucas 7, versículo 13. Observe só que aqui a palavra vai estar nos falando de uma mulher. Uma mulher cujo seu nome não vai estar relatado na palavra de Deus. Não. O seu nome não vai estar inserido nas santas e sagradas escrituras. Mas nós vamos perceber que aquela mulher, ela traz consigo algumas características e nós podemos traçar um perfil para ela. A Bíblia vai nos falar primeiramente que aquela mulher era uma mulher viúva. Ou seja, ela estava no estado de viúveis. Ela havia passado por uma perda. Ela havia passado por uma dor. Ela havia chorado. Ela havia enterrado alguém importante para ela. Aquela mulher, ela sabia o que era perder. Aquela mulher sabia o que era derramar lágrimas. Aquela mulher sabia o que era carregar um sofrimento no seu coração. Mas a palavra de Deus também vai nos falar que a história desta mulher não vai acabar por aqui. Não. Nós vamos também entender que esta mulher que já havia passado por uma grande perda. Esta mulher que já havia chorado. Esta mulher que já havia enlutado na sua história. Agora iria passar novamente por outra situação. A palavra vai nos falar que esta mesma mulher, ela vai ver o seu filho, o seu único filho morrer e ir para um caixão. Observe só uma coisa. Quem olhava para a história daquela mulher podia até dizer algo. Poderia até falar que aquilo que estava difícil na vida dela agora estava se tornando impossível. Porque aquilo que já era dolorido, aquilo que já era complicado, aquilo que já era difícil, agora estava ficando pior. E talvez alguém até olhasse e imaginasse Deus está castigando esta mulher. Porque não é possível alguém passar por tantas perdas ao mesmo tempo. Não é possível alguém suportar tantas dores na vida. Não é possível alguém enfrentar tantas adversidades. Só pode ser Deus castigando esta mulher. Talvez você que está aí do outro lado. Talvez você que está ouvindo esta palavra. Talvez você já perguntou ao Senhor e disse, Deus, por que a minha situação só piora? Por que a minha vida só piora? Por que quando eu penso que as coisas vão melhorar, só pioram? Ou seja, aquilo que é difícil, de repente se torna impossível na tua vida. E você tem perguntado por que que isso tem acontecido. Talvez até você ou quem te cerca tenha até imaginado que é Deus que está te castigando. Talvez você até já perguntou e disse, Deus, é castigo teu na minha vida? Senhor, é o Senhor me punindo por algo? É o Senhor querendo me castigar por alguma coisa? Na blasória. E papai está dizendo, não, eu não estou te punindo, eu não estou te castigando. Mas sabe por que que essa situação foi permitida pelo Senhor? Porque quando você pensar que não tem mais para onde ir, que não tem mais solução, que não tem mais o que fazer, Deus chega e muda a tua história. Deus está dizendo assim para você, aquieta o teu coração. Porque dentro dessa situação, Deus não te esqueceu e não é Ele que está te castigando, não. Pelo contrário, você vai ver a mão de Deus agindo aí neste lugar. Você vai ver a mão de Deus tratando e trabalhando dentro do teu cenário. Eu quero profetizar sobre você e se você crer vai recebendo aí do outro lado. Se você crer vai tomando posse em nome de Jesus aí do outro lado. Em nome de Jesus eu profetizo sobre você nesta hora. Que o Senhor, Ele entra no teu cenário e começa a mudar essa história. que até aqui tem sido de perda, que até aqui tem sido de dor, que até aqui tem sido de lágrima, que até aqui você tem até pensado que o Senhor tem te esquecido neste lugar. Você tem até pensado que Deus tem te castigado aí onde você está. E Deus está dizendo, não, eu tenho te contemplado, eu tenho visto as tuas lágrimas. Eu tenho visto a tua dor. Eu tenho visto a tua situação. Eu tenho visto o que você tem passado. E dentro deste lugar, dentro desta situação, eu entro com providência na tua vida. Eu faço tudo novo na tua história. Em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar sobre você. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar. A tua história não vai terminar desta maneira. No meio de dores, no meio de lágrimas, no meio de tristeza, no meio de angústias, no meio de frustrações que você tem passado. Não, não vai terminar desta maneira porque o Senhor Jesus é aquele que se manifesta quando você imagina que não tem mais saída. Quando você imagina que não tem mais solução. Quando você imagina que não tem mais pra onde ir. Jesus se manifesta e faz tudo novo aí na tua história. Declara aí, eu viverei uma nova história. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus, quando você faz isso, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida. Quando você faz isso, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua história. E pra glória do nome do Senhor, eu quero profetizar que você vai viver uma nova história. Até parece que é o ponto final. Até parece que a história chegou ao fim. Até parece que você vai passar só por perda. Ravana, Blasone, Cantada, Brashera, Evenê, Menê. Mas é aí que Deus chega e traz tudo novo. Marcos Santos, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta hora. Que o Senhor é aquele que traz uma nova história, que faz tudo novo. Sabe, quando você não vê mais saída, Deus, Ele entra em ação e mostra que neste lugar, Ele é o teu socorro. Eu vejo Deus chegando na tua história com socorro. Eu vejo Deus chegando na tua vida com uma porta de escape. Recebe essa palavra. Pra glória do nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. Thaís Couto, eu quero profetizar sobre você nesse momento. Levanta a tua mão aí onde você está. Quero profetizar que o final da tua história vai ser surpreendente. Sabe por quê? Porque vai ter uma reviravolta. Até parece que você já sabe como vai terminar. Ou alguém está olhando pra você e entendendo como que vai terminar. Mas Deus está dizendo, eu vou surpreender, Nevanabla Soria. Eu vou surpreender a tua história. Porque tem gente que pensa que vai terminar do jeito que está. Mas não vai não. Deus está escrevendo algo novo. Deus está enviando surpresa pro teu coração. Recebe essa palavra. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, aquela mulher já havia perdido o seu marido. E agora ela estava perdendo o seu filho. E ela se prepara pra enterrá-lo. Porque o menino havia morrido. E a gente entende que diante da morte a gente não tem muito o que fazer. Queridos, enquanto tem fôlego de vida, nós temos esperança. Mas quando a morte chega, ela nos rouba o ânimo, nos rouba o vigor, nos rouba tudo. Porque diante da morte nós não podemos fazer nada. Mas deixa eu falar algo pra você. Aquela mulher não podia fazer mais nada dentro do seu cenário. Eu não sei como que aquele menino morreu. Eu não sei se de uma enfermidade, eu não sei se de um acidente. A Bíblia não fala. Mas a questão é, o menino morreu. E eu imagino que tudo quanto aquela mãe pudesse fazer por aquele filho, com certeza ela faria. Eu imagino até mesmo que se ela pudesse se colocar no lugar dele, ela faria isso. Mas ela não podia fazer isso. Ela não tinha poder, autoridade pra isso. Ela estava simplesmente limitada pela morte. Tem gente, olha aqui, que tá diante de uma situação que se você pudesse colocar na situação da pessoa, tu já tinha feito. Se você pudesse se colocar na vida deste filho, você já tinha feito. Se você pudesse se colocar na história dessa pessoa, você já tinha feito. Mas você não pode. Você está limitado pela impossibilidade. Mas deixa eu profetizar sobre a tua vida nesta hora. Eu profetizo em nome de Jesus que o Deus que tudo pode está adentrando no teu cenário. Eu profetizo em nome de Jesus que o Deus que tudo pode está adentrando na tua história. Na vanabla sonecanta, Thalita Mota. Levanta a tua mão aí onde você está. Na vanabla sonecanta, você não pode fazer isso, mas tem um Deus que pode. Você não pode operar este negócio, mas tem um Deus que pode. E Deus está dizendo pra você, estou entrando no teu cenário pra fazer o que você não pode fazer. Na vanabla sonecanta, você está limitada pela impossibilidade. Mas te prepara, porque a mão de Jesus vai começar a trabalhar de uma maneira surpreendente neste lugar. Pai, tu saberás que foi ele que fez na tua história. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Toma posse pra glória de Deus. Observe. Aquela mãe, ela não podia fazer mais nada. A não ser se preparar pra enterrar o seu filho. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chega no cenário. Antes daquele menino descer pra sepultura. Deixa eu falar algo pra você. Eu não sei o que tu estava preparando pra enterrar aí. Eu não sei o que está indo pra sepultura na tua vida. Eu não sei se é projetos. Eu não sei se é sonhos. Eu não sei se é o teu casamento. Eu não sei se é planos. Eu não sei. Eu não sei o que está indo pra sepultura nesta hora. Eu não sei o que você está se preparando pra enterrar. Mas de uma coisa eu sei nesse momento. Que Jesus está adentrando aí antes que seja tarde demais. Jesus está adentrando aí. Olha aqui. Antes de você concluir aquilo que você imaginou que faria. Pensou que ia abrir mão desse sonho porque não tinha condições? Pensou que ia ter que abrir mão desse casamento porque já não tinha força? Pensou que ia abrir mão desta pessoa porque não tinha? Mas estrutura? Papai está falando pra você nesse exato momento. Que aquilo que você não pode fazer, ele faz. Que aquilo que você não pode operar, ele opera. Que é tremendo. Jesus vai te dar esse testemunho pra glória de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquela mãe se preparava pra enterrar o seu filho. Talvez você está se preparando pra algo que você nunca imaginou que faria. Talvez, olha aqui. Você está tomando decisões dolorosas porque a situação está te forçando a isso. A situação está te conduzindo a isso. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre ti nessa hora. Que o Senhor, ele vai mudar por completo o final dessa história. Ele vai mudar o percurso, o percurso da tua caminhada. Em nome do Senhor Jesus, você vai ver aquilo que estava caminhando pra sepultura recebendo vida nova. Aquilo que estava descendo pra sepultura sendo restaurado, restituído na tua vida. Levanta a tua mão aí onde você está agora. Eu profetizo restauração. Eu profetizo restituição. Pra aquilo que talvez você mesmo já tinha desistido porque você estava limitado pela impossibilidade. Talvez você mesmo. Se aquela mãe estava naquele caminho do cemitério, pode ter certeza que não tinha outra alternativa humanamente falando. Tem coisas que você só decidiu. Que você só se posicionou. Que você só fez porque não tinha outra alternativa. Mas o Senhor está dizendo pra você que ele está entrando no meio do caminho. Sabe quando alguém resolve entrar no meio do caminho e dizer por aqui você não passa? Deus está fazendo com pessoas aqui agora. Deus está dizendo pra você nesse exato momento que eu estou entrando no meio do caminho. E estou consertando esse negócio aí que está quebrado. Estou entrando no meio do caminho e estou desfazendo. Esse projeto do inferno. Estou entrando aí no meio do caminho e estou te dando esta vitória. Declara aí a vitória já é minha em nome de Jesus. Declara aí a vitória já é minha em nome de Jesus. A vitória declara aí a vitória já é minha em nome do Senhor. Jesus já é tua. O Senhor está entrando no meio do caminho. Eu não sei o que precisa mudar aí dentro pra você ter um final diferente do que você imaginou. Eu não sei. Olha aqui o que precisa acontecer aí. Pra você ter o final que você tanto esperou. Eu não sei. Mas o Senhor está dizendo, eu estou entrando no meio do caminho pra fazer esse negócio acontecer. Estou entrando no meio do caminho. Ravana abraçou pra tirar essa pedra de tropeço. Estou entrando no meio do caminho pra desfazer essas obras diabólicas. Estou entrando no meio do caminho pra te dar vitória. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra aí do outro lado. Observe só o que diz a palavra do Senhor. Que aquela mulher, ela estava se direcionando pro cemitério. Quando Jesus apareceu no meio do caminho. Sabe o que eu fico imaginando? Jesus, ele poderia ter aparecido antes. Ele poderia ter chegado antes. Antes do menino morrer. Antes do menino ir pro caixão. Antes de tudo aquilo acontecer. Às vezes a gente pergunta, né, pra Deus. E diz, Deus, por que o Senhor não evitou que isso acontecesse na minha vida? Por que que o Senhor não evitou que essa perda chegasse na minha história? Por que que o Senhor não evitou eu passar por essa humilhação? Tem gente que estava orando a Deus, conversando com o papai. E você falou isso, não é verdade? Você disse, Deus, por que que isso teve que acontecer? Ravana abraçou necantada abraçou neve. E papai, ele fala pra você. Olha aqui, sabe por que que eu não cheguei antes? Sabe por que que eu não evitei? Porque eu sou o dono do tempo. E é exatamente agora que eu vou agir. Eu tô fazendo mais coisas do que o que você possa imaginar. A gente só consegue enxergar as nossas próprias necessidades. A gente só consegue enxergar aquilo que tá diante dos nossos olhos. Deus não, ele vê por completo. Ele vê tudo que tá ao redor. Você tem ideia do tamanho do testemunho que foi dentro daquela cidade? Entenda só, isso aconteceu em um lugar chamado Nain. Não era uma cidade grande, era uma cidade pequena. Agora você imagina, não era todo dia que alguém ressuscitava lá dentro. Não era todo dia que alguém levantava de um caixão ali naquele lugar. Agora imagina o impacto que foi naquela cidade. Aquele acontecimento. Sabe por que que Jesus não chegou antes? Porque o plano de Jesus era maior e era melhor do que o daquela mulher. Deus tá dizendo pra você, vou usar a tua situação pra impactar vidas. Vou usar o teu testemunho pra edificar fé de outras pessoas. Vou usar a tua vida, olha aqui, como um testemunho de superação. Papai tá falando pra você, confia. Ele está no controle, né? Vá na abraçore, né? Vá na abraçê, confia. Porque ele está fazendo aquilo que você não pode fazer. E sabe por que que ele não evitou? Sabe por que que ele não evitou que isso acontecesse na tua vida? Porque o que Deus vai fazer é maior do que o que você imagina agora. É maior do que o que você consegue enxergar. O teu testemunho de superação dentro dessa casa. Ei, mulher de Deus, levanta tua mão que eu quero profetizar. Tá passando uma luta tremenda aí no casamento, né? Tá passando uma luta tremenda aí dentro do teu lar, não é verdade? Levanta tua mão. O teu testemunho de superação. De vanabla sônia vai falar muitos corações. E muitos saberão que ainda há um Deus que restaura. Que ainda há um Deus que sara. Que ainda há um Deus que faz. Na vanabla sônia canta. Dabra séria. Tati Galeano. Galeano, eu quero profetizar sobre a tua vida. Coloca assim a tua mão. Recebe aí pra glória de Deus. O Senhor tá dizendo. Vou usar o teu testemunho de vida. Pra mostrar pra outras pessoas que ainda não conhecem o Deus que você serve. Que ele ainda opera milagre. Que ele é um Deus vivo. E que é um Deus de poder. Deus tá dizendo pra você. Vai ser um testemunho de superação. Recebe essa palavra. Pra glória de Deus. Rafael e Freitas. Levanta a tua mão aí agora. A vanabla sônia canta. Deus tá falando assim pra você. Ei. Eu vou usar a tua vida. Pra edificar outras vidas. Vai ter gente perguntando pra você. Como é que você conseguiu sair dessa. Como é que você conseguiu. Como é que você conseguiu sair daí com vitória. E você vai dizer. Deus resolveu agir na minha vida. Quando eu não podia fazer mais nada. E você vai dar testemunho do agir de Deus. A palavra do nosso Deus vai falar. Que naquele lugar uma mulher se preparava pra enterrar o seu filho. Mas Jesus chegou trazendo vida. Trazendo vida. E não foi só aquela mulher que foi edificada. Não. Toda uma cidade ficou sabendo que é um Deus que opera milagre. Deixa eu profetizar sobre você. O teu milagre. Olha aqui. O teu milagre. O teu milagre vai virar notícia na tua cidade. Vai ter gente sabendo que Deus visitou a tua casa. Vai ter gente sabendo que Deus restaurou o teu lar. Vai ter gente sabendo que Deus converteu aquele marido que hoje está lá na casa da outra. Vai ter gente sabendo que Deus libertou o teu filho. Libertou a tua filha. Vai ter gente sabendo que o Senhor abriu aquela porta de emprego excelente pra você naquele lugar. Onde muitos pensaram que você não ia entrar. Vai ter gente sabendo que é um Deus vivo que age na tua história. Eu profetizo que assim como aconteceu na vida daquela mulher vai acontecer na tua. Vão saber que há um Deus que opera milagre. E que esse Deus visitou a tua vida. Que esse Deus visitou a tua história. Se você crê nessa palavra. Se você toma posse em nome do Senhor Jesus. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém queridos. Eu quero orar com você. Coloca teu pedido. Tua petição. Coloca teu pedido de oração. Coloca. Ora por mim. E eu estarei apresentando individualmente e especificamente a tua vida ao Senhor nesta hora. Tá bom? Falando novamente. Aqui no Instagram. Meu perfil é Natalia Leandro Oficial. E não esquece de passar lá no canal. Youtube Natalia Leandro. Tá bom? Tem palavra. Tem profecia. Tem encontro com Deus. Todos os dias. E eu sei que vai ser bênção pra tua vida. Vamos orar? Marca alguém aqui nos comentários. Pra que possa participar dessa oração também. Envia essa mensagem pra alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Pra te adorar. Glorificar. Bem dizer. Enalteceu teu santo nome. Deus nesta hora quero te apresentar a cada um que aqui está. Cada vida. Cada casa. Cada família. Cada lar. Meu Deus. Que parece que não tem saída. Tem uma mulher que estava com o coração apertado antes de ouvir essa palavra. Você estava aflita dentro do teu lar. Porque a tua situação tá indo de mal a pior. E tu tem até perguntado pra Deus. Se é castigo na tua vida. O que é que tu fez por merecer isso? Mas Deus tá dizendo pra você. Não é castigo não. É só. Olha que é permissão de Deus pra você viver uma superação. É permissão de Deus pra você viver esse milagre. É permissão de Deus pra você ter testemunho pra contar. E eu quero profetizar sobre você. Levanta a tua mão. Quero profetizar sobre você nessa hora. Tudo que você tá passando aí. Vai servir pro teu testemunho. E pra glória de Deus. Deus tá dizendo pra você. Não te abandonei aí onde você tá não. Não te esqueci aí onde você tá não. E estou escrevendo uma nova história pra tua vida. Recebe. Toma posse. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Juliana Cristina 2016. Tá assim no teu perfil. Quero profetizar sobre você nesse exato momento. Deus, Ele manda falar pra você nessa hora. Aquieta o teu coração. Porque tem coisa que não é pra você operar. Tem coisa que não é pra tua mão fazer. É pra mão do Senhor. Deus tá dizendo pra você. Aquieta que eu estou agindo. E no tempo certo você vai ver esse cenário mudando. Tem coisa que parece que tá andando pra sepultura. Tá desfalecendo. Tá morrendo no meio do caminho. Mas eu vejo vida nova chegando aí. Vida nova chegando na tua história. Vida nova chegando na tua vida. Deus tá dizendo. Tô trazendo vida nova. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Que nessa hora toda obra do inferno. Todo projeto do mal. Toda obra de feitiçaria. Macumbaria. Magia negra. Encanto. Vudô. Senhor. Tudo aquilo que foi feito na encruzilhada. Na mata virgem. Na madrugada. Na cachoeira. Pra destruir esse casamento. Pra separar esse casal. Tem uma mulher que tá chorando. Porque o maridna vanabra sonecantadabra xerianderemene. Tá lá na casa da outra. Levanta a tua mão. Obra de feitiçaria. Foi feita pra te separar. Não é verdade? Deus já te falou isso. Mas em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Essa obra tá sendo quebrada. Pra glória de Deus. Essa obra está sendo quebrada. Em nome do Senhor Jesus. Você vai testemunhar. Deus quebrantando aquele coração. E tirando o encantamento daqueles olhos. Vai voltar. Vai voltar na vanabra sonecantadabra xerianderemene. Restaurado pra glória de Deus. Porque o inferno não vai destruir o teu lar. Profetizo sobre ele agora. Libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetizo sobre o teu filho. Sobre a tua filha. Libertação. Profetizo sobre esta vida que você tem orado e apresentado a Deus. Libertação e transformação. Meu Deus. Fecha a sepultura, Senhor. Cumpre aqui o teu querer e a tua vontade. Faz aqui, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. E eu creio, meu Deus. Que nós daremos testemunho dos teus grandes feitos. Ser conosco. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que o Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo. Te amo em Cristo Jesus. Que o Senhor lhe abençoe. Beijo, beijo, beijo. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas. Amém. E aí Vamos lá.